e hoje eu quero mostrar para vocês um site que tem um pouco de defeito e a importância de nós sabemos fazer um site responsivo e principalmente usando media queries aqui temos um site de uma corretora de investimentos da qual eu uso e quando eu estava acessando no meu telefone por aplicativo e browser estava funcionando perfeitamente isso também no meu desktop mas quando eu acessei pelo meu tablet eu percebi que havia um erro ali que não estava funcionando muito bem então vou mostrar aqui para vocês aqui está a página no meu desktop se eu diminuir a página percebam que esses beds eles não vão ficar dentro do nosso card tá e essas fotos esses logos aqui vão começar a invadir o espaço deste texto então vou continuar diminuindo ó percebam que esse bed já está ficando para fora esse logo já quer invadir esse espaço vou continuar mais um pouco e eu percebi isso usando somente o meu tablet então os beds não coube dentro do card eles já estão sumindo esse aqui está vindo para fora o logo invadindo o espaço então isso não foi legal e eu só descobri isso usando o meu tablet então nós temos que fazer páginas responsivas para todos os tamanhos de tela isso é muito importante e no meu tablet eu não conseguia nem clicar nesses links aqui olha como ficou se eu diminuir mais isso eu estou usando o browser olha como está aí chegou um momento que ele ele pensa que eu estou usando um tablet ou um telefone e pede para mim fazer o download do aplicativo aqui você vê que ele usou o responsivo aqui para esse tamanho de tela vou diminuir mais um pouco para vermos o comportamento tudo tudo tranquilo até agora mas para você ver que este card aqui não sei se vai dar para ver deixa eu dar um zoom aqui percebam que detalhes não estão aparecendo no card mesmo ele me pedindo para abrir em aplicativo eu vou diminuir mais um pouco vou colocar aqui como eu estivesse acessando dentro de um browser no meu telefone percebam que várias informações desapareceram aqui os cards estão legal eu não sei se clicar aqui funcionou beleza mas no meu tablet foi isso aqui que aconteceu ele sumiu essas informações então se inscreva aqui no canal que nós iremos fazer uma aula avançada de media queries e aí você você Obrigado.